Atenção Quiet, they're coming ou a Adriana volta para trás e agarra-me a Leonor e o Leonor vai à biblioteca e quando... Agora está em um álbum e quando chega? Bem, vim-se à auditória! Ata como seria Leonor... 3, 2, 1... Ação! Olá, sejam bem-vindos ao Instituto de Sufriência de... Corta! Olá, sejam bem-vindos ao ISCS. O ISCS é o Instituto de Sufriência de... Se... Aleluia! E depois aqui vamos fazer o corte. Estão cansados por exercício demais ou exercício... Nem. Este é para que nós estamos dando a levantar lá de cá. E aí... Vá, vão-se rindo que eu vou tirando. É, sem máscara. Isto provavelmente está a gravar. Não sei. Isto pode estar a gravar ou não. Ai... Isto aqui não é aquela cena que dá para fazer uma cena de vlog. Isto é mesmo tipo cena youtuber. Ah, isto não está a gravar. Não está. Boa sal. Canal o CV. Se inscrevam. É mesmo. Onde é que se mete isto a gravar mesmo? Ok, isto já está a gravar. Eu já percebi como é que isto funciona mesmo. Olá! Canal o CV. Margarida, como é que estás a sentir? Olha, estou-me a sentir... Está na... Isto é importante, é uma entrevista. Ah, é uma entrevista. Como é que estás a sentir? Olha, estou-me a sentir muito bem. Estou a adorar perceber os caloios. E acho que eles estão a divertir também. E acho que isto está a ser um convívio muito giro. Para eles se adaptarem melhor. Detectives John Kimball. Who are you? Who are you? Stop it! Non, olha só. Ô, ha, 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 ha... Alô, sejam bem-vindos ao Canelas TV, a Nádia, a Nádia já está a querer aparecer. E hoje, o que é que hoje nós temos? Hoje vamos ter convívio pessoal, mas pronto pessoal, damos aqui um apodeio. Hoje há convívio, pera, eu estou feia, muito desafio. E quem é que continua aqui? A Nádia, a Vigi, que não gosta, mas depois vem todos os dias para ele. Depois temos ali mais pessoal desse... É com a pilha de nervos que ela me coloca. Por isso é que eles estavam a fazer yoga. Não, pera, vamos dar-lhes um update, pera aí. Eu não vou questionar isso. 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 Calma... Calma... É perfeito que estou a gravar, não é? Já está a gravar? Oi maltinha, tudo bem? Já pareci, já está tudo bom. Estamos aqui, no evento. Isto é o Canelas. Isto é a Matilde. É só a Beatriz. Apresentem-se, só a Inés. É o Gonçalo. E estamos aqui no vlog, nas viagens pela R.I. E pronto, é isto. Agora o Canelas vai tirar fotografias. E até já, já falamos. Música E nos dizerem quem nós somos. R.I. 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 A Malta de a Miriam é sempre de balcão. No fim, no paz, com a nossa sempre há. A Malta de a Miriam é sempre de balcão. da a Miriam é sempre de balcão. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso, o que é isso, o que é isso? E aí Agora é para fazer de novo, sem a Tatiana gritar que o canal está a gravar. Posso gostar alguma foto daqui de cima? Fica giro. Já estou a gravar. Já estou a gravar. Já estou a gravar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho